Tudo que eu quero é só estudar, pois assim eu posso até imaginar Quantas coisas boas eu tenho para aprender O ouro alguém pode até tentar roubar, mas meu conhecimento ninguém vai tirar Sabedoria é um bem que nunca envelhecerá Hoje eu estou aqui para aprender, farei um do melhor pra mim e pra você Sei que serei o orgulho dos meus pais, vou estudar bastante, desistir jamais Meu conhecimento não será só aquilo que hoje eu sei, muito mais vou aprender Serei o melhor que eu posso ser Você é capaz de aprender tudo o que sempre sonhou Não chore se o mundo ainda não notou Eu estou aqui para te ajudar Estudaremos juntos, o aprendizado está em nossas mãos Quem nunca desistir é que vai conseguir Todos os seus sonhos realizar Juntos nós iremos conseguir Tudo que eu quero é só estudar Pois assim eu posso até imaginar Quantas coisas boas eu tenho para aprender O ouro alguém pode até tentar roubar, mas meu conhecimento ninguém vai tirar Sabedoria é um bem que nunca envelhecerá Hoje eu estou aqui para aprender, farei um do melhor pra mim e pra você Sei que serei o orgulho dos meus pais, vou estudar bastante, desistir jamais Meu conhecimento não será só aquilo que hoje eu sei, muito mais vou aprender Serei o melhor que eu posso ser Você é capaz de aprender tudo o que sempre sonhou Não chore se o mundo ainda não notou Eu estou aqui para te ajudar Estudaremos juntos, o aprendizado está em nossas mãos Quem nunca desistir é que vai conseguir Todos os seus sonhos realizar 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 O que é isso?